Seja calorosamente recebido em nosso canal de notícias do Cruzeiro, caso tenha o desejo de se manter atualizado sobre as últimas informações do nosso amado clube. Portanto, desde já, convidamos você a expressar seu apoio, inscrevendo-se em nosso canal e ativando o ícone de notificações, para que não perca nenhuma notícia relevante. Agora, vamos à notícia principal, o atacante do Flamengo está se tornando um tópico de discussão intrigante no âmbito do Cruzeiro, à medida que a equipe busca solucionar sua carência de gols. O nome que está circulando é Bruno Henrique, jogador do Flamengo, e ele despertou grande interesse entre a apaixonada torcida cruzeirense. Com seu contrato chegando ao fim em 2023, o jogador de 32 anos ainda não renovou com o clube carioca e pode em breve considerar novos horizontes. Contudo, Bruno Henrique demandaria um salário mensal que ultrapassa significativamente a capacidade financeira do Cruzeiro. Para concretizar essa transferência, o clube teria que buscar apoio externo de investidores para viabilizar a contratação desse talentoso atacante.